Música Olá pessoal, voltando então, do Enquanto do Esporte, segundo tempo, né? José Roberto Gasparotto, vamos soltar um monte de perguntas ao nosso amigo aqui. Vocês desculpem, ele tá meio assim, sabe? Porque ontem jogou, empatou e a Renite pega ele pela manhã. E se eu ficar meio rouco, gritou demais. E o José Roberto Gasparotto, até que não tá rouco, mas ontem vibrou feito um torcedor pelo União Campesta. Exatamente. Exatamente. O azulão. O azulão, o azulão, tá certo. Bom, o Lajadense, né? Ontem foi a carazinha enfrentar o Atlético. Conseguimos um ponto que nos levou à liderança, né? Confirmando a liderança. Agora temos que aguardar dois confrontos, né? Um acontece hoje e outro daqui a dois dias, pra ver em que posição nós vamos ficar. Mas a liderança, se lembrarmos da outra Copa RS que participamos, né? Nós tivemos os primeiros jogos difíceis, né? Foi. E agora, né? Chegamos à liderança depois da terceira confronto. Tá no caminho certo, Serginho, a equipe? Tá, tá no caminho certo e os resultados têm sido um resultado mais expressivo esse ano, até pela continuidade, né? De um trabalho. Mas, ficar na frente é bom. Em tudo na vida. E no esporte ainda mais. Por quê? Porque nós estamos num país que não se valoriza terceiro colocado, segundo colocado. E pra você vencer, você tem que estar na frente. E num campeonato como o nosso, claro que nessa fase agora, não faz diferença ser primeiro e ser último. O último da classificação, que eu digo, né? O que faz diferença é você acertar o time pro mata-mata. Porque o que vai valer mesmo nessa competição vai ser o retorno agora e depois o mata-mata. Se não, Gasparotto, não vai adiantar nada você chegar se enganando no mata-mata, que o time tá bom. Pega um time superior de outra chave. Aí você ficou em primeiro, ganhou de um monte de gente, tava despreparado. Aí pegou a equipe certinha e você perde ali no mata-mata e não adiantou nada. É, e também, enquanto a partida, assim, né, Serginho, o fato também de estar na liderança dá mais confiança pro grupo, né? Talvez seja até mais fácil assimilar o que o técnico vem colocando, já que o técnico é novo também, ali no Lajadense, né? Então, é o caminho, né? Liderança e seguir a frente, né? Olhando pra esse lado, sim. Até porque, quando se muda uma cabeça administrativa dentro de campo que é o treinador, ele precisa de resultados. E ele precisa conquistar resultados do que, né, que o que estava antes conquistou, né? E o Ben-Hur, claro, trouxe uma proposta nova pra nós trabalharmos, trouxe um novo esquema. 4-4-2. Implantou, que ele faz um esquema aí de, como tu falou, duas linhas de quatro, muitas vezes até mesmo 4-4-2, mas puxando um homem pra virar o terceiro homem do meio campo, isso faz com que a equipe fique mais rápida. A gente tem que também se ambientar isso, né? E atleta não pode pensar muito, você tem que se ambientar isso. Até porque, quando você sai daqui e vai pra outra equipe de expressão, você tem que se enquadrar eles e não eles a você. Tu falaste de expressão, o Lajadense está expressivo, está na primeira divisão. Está? Com certeza. Não vai estar. Com certeza. Os adversários, não vêm com uma vontade maior contra vocês? Muito diferente. Está diferente do ano passado? Eu lembro que o ano passado, quando nós íamos a Carazinho, o time do Carazinho nos olhava como a equipe, por mais que não fôssemos, né? Eles nos olhavam como a equipe do patamar deles. Achando que era um time de igual estatura, né? Agora, esse ano, ontem mesmo, nesse jogo, a equipe olhava pra nós como realmente uma equipe de primeira divisão e queria nos ganhar de qualquer forma. Até porque eu não entendi a superação que eles tiveram ontem, mesmo com o campo impraticável, o futebol, né? Mas isso mostra que nós conseguimos um respeito, nós conquistamos isso ao longo desse um ano que se passou. Por que eu falo um ano? Porque eu só conto da metade do ano passado pra essa metade de ano. Porque aquela primeira parte foi uma parte que nós tivemos que aprender apanhando, né? É verdade. Então, todo lugar que nós formos que for uma equipe de segunda divisão, nós temos que entender que os jogadores que estão lá, eles vão querer estar aqui no nosso local. E eles vão usar do artifício primordial do futebol, que é a força de vontade. Era o que nós usávamos no ano passado contra equipes de primeira expressão. Essa vontade das equipes, né? O oponente aqui do Lajadense já se viu num amistoso com o Sapucaiense aqui, que vieram pra cima usando também de jogados até desleais e querem ganhar do Lajadense. Afinal, o Lajadense agora, né? Tá na primeira divisão. E a postura que vocês estão tomando frente a isso? Quando nós conversamos em off entre atletas, antes de entrar em campo, ou aquela famosa rodinha que vocês veem no aquecimento, quando nós vamos nos direcionar aos atletas, nós deixamos bem claro. Nós temos que agir como equipe de primeira divisão. A segunda divisão passou. O atleta que só joga através da vontade, passou. Nós colocamos isso para os atletas, para eles entenderem também que não é mais só vontade, tem que ter qualidade. Até porque, se você jogar contra uma equipe de menor expressão hoje, se falando, né? Entre aspas, colocando essa menor expressão, porque na verdade camisa não ganha jogo. Se você não se impor, eles vão se impor. E aí, quando você começa a apanhar para adversários que estão abaixo de você, teoricamente, faz com que não acreditam mais no seu trabalho. E aí a fila anda. E o fato de falar em qualidade, aí nos remete também o caso do Celsinho, que nos deixou para jogar no Juventude, no qual até fez gol ontem, diante do Caxias. Substituímos essa peça pelo Bindé. Tu acredita que o Bindé, ele vem numa crescente? O Sergento, como capitão da equipe, tu vê ele se adaptando a essa... O Bindé é um jogador que tem, se você for olhar tecnicamente, ele tem mais qualidade que o Celsinho, tecnicamente. O Celsinho tinha aquilo que é muito importante num ala, que é a passada larga. Ele, por bater bem na bola, ele tinha uma passada larga e era difícil. Até pelo seu tamanho, pela sua força física, ele se empunhava mais contra o adversário e ganhava. Se arriscava muito, né? Se arriscava por querer um ala. Tu tinha que estar sempre no... Mas é que nós tínhamos 3-5-2... Nós tínhamos 3-5-2 e precisava de um ala. É onde o Bindé rende bastante como 3-5-2. Mas com o Bindé, o Bindé é um jogador mais voluntarioso. Ele tanto vai para o meio, como ele faz ala, como ele faz lateral. É um jogador que, por ter vindo, passado por duas equipes de grande expressão, como é o Caxias e é o Criciúma, faz com que ele jogue mais tecnicamente. Ele parta menos para o lance individual. Coisa que o Celsinho arriscava toda hora, né? E nós falávamos para o Celsinho, o que ele fazia no Lajadense, no Juventude, ele não iria fazer. Um treinador ia falar para ele assim, você tem que ir duas vezes, mas você tem que ser efetivo nessas duas vezes. Não adianta você ir 10. É diferente da segunda divisão. Segunda divisão não, nosso time pendia para o lado direito e era Celsinho, era Celsinho. Tem que mudar. Mas ele vai aprender por ser jovem também. E o André, no meio de campo, ganhou a vaga do Matheus Bolão, né? E também tem um jogo diferente, né? É. Parece que o Bolão, assim, saia com mais qualidade no passe ou eu estou enganado? Não, o André, na verdade, ele tem mais qualidade. Ele tem qualidade. O Matheus Bolão, no caso, ele é um jogador que se contém um pouco mais que o André. Ele é um jogador, também eu acredito, de mais marcação que o André, porém, pois é um jogador que tem um bom passe. O André, no seu passado, já foi um meia, né? Que já trabalhou como treinador em dois, três clubes, já. O treinador já o conhece bem. Que chegou fora de forma, né? Chegou um pouco acima do peso. E a cada jogo, ele está se ambientando mais, não só ao clube, mas ao time. O time que já jogava junto. Explica pra nós aí, qual é a diferença participar do campeonato de primeira divisão e segunda? Divisores de água. Muito. Muito, muitos divisores de água. Até porque... Explica do teu jeito. Você sai do 880, né? Na verdade. Por que que algumas pessoas perguntam, por que que nessa copinha o time de segunda divisão ganha a primeira divisão? Aí falam que a primeira divisão é difícil, é pior do que a segunda divisão. Eu vou explicar por quê. Porque a arbitragem é diferente. Porque os campos são diferentes. Porque os jogadores, eles arriscam na hora certa. Eles esperam. No futebol tem um ditado que é cozinha. Os jogadores não arriscam tanto. Eles trabalham a bola, eles têm mais paciência. Pra quê? Pra achar um espaço. E eles têm essa mentalidade de achar o espaço pra aquele penúltimo passe, pra aquele momento, ser o momento de matar o jogo. E depois eles sabem se conter. Segunda divisão é diferente. Segunda divisão, você se retém lá atrás. Às vezes você joga naquele balão, naquela força de vontade, pra que uma bola... Uma bola de escape, uma bola perdida lá na frente, você faça o gol. E assim o adversário começa a te atacar como índio e você ali faz o resultado. E hoje vocês estão jogando como? Nós mantivemos o nosso padrão de 2010. Por quê? Porque o nosso 2010 já era uma equipe que se priorizava mais o passe da bola, se priorizava o contra-ataque em bloco, puxado pelo Marquinho com condução de bola, que se parece um pouco mais com a primeira divisão. É tão verdade que toda vez que nós pegamos um adversário que se retrancou em casa, nós tivemos dificuldade. Vocês podem lembrar, naquele 1x0 que nós tivemos contra o São Paulo de Rio Grande, ganhamos um gol de pênalti de Piscinini, nós tivemos dificuldade... Jogo duríssimo. Dificuldade por quê? Porque nós sempre tentamos jogar como um time de primeira divisão, tocando atrás. É tão verdade que o nosso torcedor, que foi o nosso 12º jogador, temos que aplaudi-los mesmo em qualquer circunstância, eles perdiam pouca paciência conosco, porque nós tocavamos atrás. O torcedor tem que entender que a primeira divisão vai ser assim. você não pode atacar como índio. Porque no contra-ataque os caras matam, porque todo time, no mínimo, vai ter 7 jogadores de qualidade, que jogam em qualquer clube do Brasil. Que é o caso do Novo Hamburgo, nosso próximo adversário agora, no domingo. Com certeza que é o caso do Novo Hamburgo, que é o caso do Caxias logo na sequência. Fechando o primeiro turno. Então, o torcedor já vai ter uma prévia do que nós vamos ter para o ano de 2011. Maravilha. É isso aí. Quer mais? Vai torcer? Mais. Vai gritar? Vai gritar em algum momento? Nosso também. Tu quer isso? Mas aí ele vai ter que subir lá do que bancar. Lá dentro não dá. Eu só não grito mais do que o presidente. Lá ele grita PC. Aqui ele vai ter que gritar o Robert, né? Robert. Lucas. Nosso paulista aí vai voltar outro dia aí, né, Sérgio? Tu acha? Pode ser? Pode ser, pode ser. Paulista não. Ele é mato-grossense. Mas fala a porta, viu? Fala amor. Fala amor. Fala amor. Amor também. O que tu achou, minha diretora? Fala amor, fala nós. Nós? Lá pra nós, lá, como diz a nós. Aqui é colônia, lá nós é roça. É nós. Então tá, é nós, amor. Então vou mandar um abraço pro meu amor, Ledi e Maria de Andrade. Esse é meu amor. Tá certo. Sérgio, foi um prazer, cara. Muito bacana. Obrigado. Valeu. Obrigado, mas você sabe que não pela amizade que eu tenho por vocês dois, pelo carinho, mas eu espero que vocês progridam cada vez mais nesse trabalho novo, que é interessante. Lajeada precisa disso. Até porque, com o crescimento do esporte, se deve não só pelo trabalho do passado de vocês, mas como o futuro tá se ingressando para a melhoria, né? Não é mais uma coluna, mas só ao vivo agora, seu Gasparante. Muito obrigado. Tá brinacinho ou choro, né? Espero que tu dê um grito uma hora dessa aqui pra nós também, né? Ah, eu tenho gritado lá. Pra finalizar, eu gostaria de deixar um abraço pro amigo Vandeco e para os filhos Rafinha e Lucas. Complimento. Que foram, o Vandeco esteve na Alemanha, levando os dois pra fazer um teste no Wolfsburg. Wolfsburg. Na equipe juniores e o pessoal lá gostou dos guris e eles estão retornando. Parabéns, Vandeco. Tu merece os teus filhos também. Tá certo, pessoal. Então voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Ideale Clínica Estética. Tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lagiado. Fone 37484598. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant, 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 37144033.